Oi gente, tudo bem? Bom dia! Tá eu aqui na faxina, agora são de manhã, olha a poeira que está, gente! Comprei um espanador de pó novo, olha que facilidade, gente, olha! Muito prático, né? Espanador de pó. Barulhinho de fundo, se você estiver ouvindo, gente, é a máquina de lavar. Tá? Hoje eu acordei super animada, resolvi limpar a casa logo cedinho, coloquei roupa na máquina pra bater, tô aqui tirando pó, olha gente, que beleza, ó, tira tudo. Esse espanador de pó, ele é ótimo, e ele vai lá no fundinho, tá vendo? Olha, vocês não precisam tirar nada do lugar pra tirar o pó, ele vai tirando, espanando tudo. Tira da parte de baixo, olha, super prático esse espanador de pó. Aí eu vou começar tirando o pó da casa toda, dos móveis. E vou gravar pra vocês essa arrumação da casa que eu estou hoje, numa quinta-feira, bem animada, deixar a casa limpinha pro final de semana. Vamos lá comigo, animadas, pra limpar a casa, deixar tudo limpinho? Mas se eu lavar pra vocês essa arrumação da casa, eu vou gravar pra lá no final de semana. Mas se eu lavar pra vocês essa arrumação da casa, eu vou gravar pra lá no final de semana. Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want, with you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palms, play with me like cats and a string, you don't understand the pain it brings, you don't ever wanna give me wings, you don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored again? So with the play dead, will you regret everything that you did, that you said, I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing, I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing, was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid, when I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid, I wish when I first saw you, I knew this, when I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want, with you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palms, play with me like cats and a string, you don't understand the pain it brings, you don't ever want to give me wings, you don't ever want to set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being a monster, out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, see me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want, with you I don't know. I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palms, play with me like cats and a string, you don't understand the pain it brings, you don't ever want to give me wings, you don't ever want to set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted you've been gifted with the evil voodoo, got me coming back for more even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through, I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on read, oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster, out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, see me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored again? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like, when I'm with you I'm losing, I feel like, you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing, was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid, I wish I wasn't struck by Cupid, I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a time, never really know just what you want, with you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palm, play with me like cats in the street, you don't understand the pain it brings, you don't ever wanna give me wings, you don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being a monster. Out of my head, out of my head, out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Sit me right there, but if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? Gente, parei um pouquinho da arrumação, daqui a pouquinho eu vou retornar. Parei pra tomar um lanchinho da manhã, vou bater uma vitamina de banana com aveia e mel. Hum, me deu uma fominha porque eu acordo muito cedo, tomo café de manhã com a minha família, antes de ir pra trabalhar, antes de sair pra trabalhar. Tá? E agora, no meio da manhã, mais ou menos, são umas nove e pouquinho, quase dez, eu senti uma fominha antes do almoço e resolvi bater uma vitamina de banana com aveia e mel e leite. Ai, que delícia, né gente? Hum, eu bato nesse mix aqui, nesse mini liquidificador que eu tenho, que aí é um copo certinho que ele bate de vitamina. Olha que legal, gente. Aí eu bato ele aqui, coloco no copo, repor as energias, porque ainda tem muito trabalho pela frente. Tô terminando de limpar a casa, tô terminando de lavar a varanda aqui de fora. Daqui a pouquinho começo a preparar o almoço. Então, vou repor as energias agora com esse copão de vitamina de banana. Delícia! Tchau! 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 Vídeos putinhoso Cityquimする Oi gente, tudo bem? Agora já é a tarde. Gravei a minha parte da manhã aí para vocês, na arrumação da casa. Hoje eu acordei bem animada, aí limpei a casa toda, tirei o pó, aí fiz o meu almoço. um almoço bem basiquinho não fiz não, né gente, só esquentei porque já tinha pronto, porque eu fiz a janta eu fiz a janta ontem fresquinha, porque os meus filhos chegam em casa na parte da tarde eles jantam, aí eu fiz a janta fresquinha e esquentei agora na parte do almoço, porque aí só eu e meu esposo almoçamos aí gravei um pouquinho aí do meu almoço um almoço bem simplesinho e agora já é a parte da tarde são 4 horas da tarde 4 horas da tarde, eu tô bem aqui deitadona, descansando um pouquinho olha, uma cobertinha tô aqui na sala assistindo um filminho descansando que nós, dona de casa também merecemos um pouquinho de descanso de paz e hoje, como eu limpei a casa toda coloquei umas roupas também no varal lavando roupa e lavei a minha área todinha aqui de fora a minha casa agora tá limpinha, tá organizada graças a Deus aí eu tô aqui na parte da tarde só chocando o sofá e a panela de pressão tá ligada porque eu estou cozinhando uma carninha pra noite já tô adiantando a minha janta vou fazer o estrogonofe hoje pra janta aí eu já tô adiantando cozinhando a carne e vou preparar um cafezinho da tarde que meus filhos daqui a pouquinho eles chegam chegam meus filhos e meu esposo chega todo mundo junto e eu vou preparar um café da tarde pra gente vou fazer um bolinho de arroz que sobrou um pouquinho do arroz no almoço eu fiz um arroz temperado com açafrão batatinha salsa cenourinha e quando um arrozinho destemperado sobra eu não jogo fora como eu vou fazer um arroz fresquinho arroz branco pra estrogonofe que é noite eu vou fazer agora no café da tarde um bolinho de arroz eu vou usar esse arroz temperado e fazer um bolinho de arroz um bolinho frito pro café da tarde e também vou gravar pra vocês eu fazendo um bolinho de laranja gente nossa pensa num bolinho de laranja perfumado aqui no canal tem um bolo que eu fiz de maracujá que é uma delícia com a fruta também que você come o bolo de maracujá você sente a sementinha que vai com semente e tudo o bolo de maracujá e hoje eu vou fazer um bolinho de laranja que vai com casca e tudo você só tira a semente e aquela partezinha branca da laranja mas a laranja vai com casca e tudo um bolinho super simples fácil de fazer um bolo bem aromático fofinho e uma delícia vou fazer esse bolinho agora à tarde para a gente com o café da tarde vou gravar para vocês e espero que vocês estejam gostando estejam gostando do vídeo os meus vídeos são praticamente gente postados em tempo real viu esse vídeo é de hoje hoje é uma quinta-feira eu gravei esse vídeo todinho hoje o dia todo estou postando agora para vocês espero que vocês tenham gostado estou me dedicando muito ao serviço da minha casa estou me dedicando muito ao youtube estou me dedicando mais ainda a minha família e eu tenho uma coisa para falar para vocês a gente não perde nada se dedicando a nossa família eu estou muito feliz com isso graças a Deus Deus tem me abençoado tem me sustentado a cada dia me dado força saúde principalmente é o que a gente mais precisa é saúde que o resto a gente constrói a gente corre atrás e Deus está sempre nos abençoando a minha casa a minha família e eu quero pedir para vocês do outro lado que estejam me assistindo para se inscrever no canal ativar o sininho ativa o sininho gente porque eu tenho postado o vídeo quase todos os dias em tempo real o meu dia a dia a minha rotina eu estou postando dicas para a dona de casa dicas de faxina eu posto receitas compartilho os vídeos e curtem tá e se quiserem deixar um comentário uma perguntinha aqui embaixo eu terei o maior prazer de responder vocês tá bom agora eu estou aqui terminando assistir meu filminho da tarde na hora que a pressão terminar ali eu começo a gravar o bolinho para vocês tá bom até daqui a pouco tchau tchau gente prontinho gente vamos lá para o bolo de laranja eu tenho aqui duas laranjas duas laranjas médias com casca e tudo uma xícara de açúcar três ovos vou colocar também uma xícara de óleo farinha de trigo fermento em pó antes de cortar a laranja eu vou raspar tirar algumas raspinhas da laranja porque ajuda no sabor também vai ficar mais gostoso esse bol de laranja só a parte verde viu gente só a parte verde a laranja está lavada higienizada ó só a parte verde bolinho para o café da tarde super gostoso super fofinho ó só algumas raspinhas só tá ó coloquei só umas raspinhas aqui eu reservo essa raspinha e venho aqui agora vou cortar a laranja vou cortar em quatro e tiro essa parte branca aqui e as sementes também tá gente ó tiro a parte branca certifico se não tem semente e vou colocar tudo no liquidificador aí eu pico ela bem assim ó pra ficar mais fácil pra pro liquidificador bater tira a semente tira a semente tá esse bolo fica muito gostoso ele não fica amargando porque o segredo é você tirar essa parte branca aqui e as sementes da laranja ó tira toda a semente e essa partezinha branca aqui ó ó piquei toda a laranja aí eu venho aqui eu vou colocar uma xícara de óleo uma xícara de açúcar três ovos inteiros bato todos os ingredientes no liquidificador a minha forma já tá untada com óleo e açúcar pronto gente bati bem aí eu coloco aqui um refratário bater bem pra dissolver bem a laranja pelo menos uns cinco minutos aí numa peneirinha as raspinhas tá aqui embaixo vocês viram né as raspinhas de laranja o que eu bati no liquidificador agora eu coloco uma peneirinha aqui mais ou menos duas xícaras de açúcar e coloco duas xícaras de farinha de trigo e vou peneirando uma colherzinha de sopa de fermento em pó peneiro junto com a farinha de trigo aí eu vou mexendo até dissolver bem a farinha de trigo e a massa ficar bem homogênea e a massa ficar bem homogênea dá um toque especial pra ficar com uma coisinha bem forte de laranja mesmo eu gosto de colocar uma colherzinha uma colherzinha de chá de café bem pouquinho de açafrão uma colherzinha de açafrão que aí vai dar uma cor bem bonita olha nosso bolo de laranja pronto ó olha que bolo lindo gente olha ó bolo de laranja olha a cor que bonita já ficou olha ficou bem amarelinho por conta do açafrão mexo bem agora eu coloco na forno meu forno já está pré-aquecendo olha olha que massa linda gente essa massa é maravilhosa olha massa linda olha super homogênea gente o perfume da laranja que está aqui uma delícia viu esses bolo feito com fruta natural né gente laranja maracujá é uma delícia né bem gostoso muito perfumado bolinho de laranja café da tarde quem não gosta né olha a massa ficou linda a massa bem homogênea ó bem homogênea mesmo ó aí eu bem amasse olha que lindo gente leva ao forno 40 minutos aí você coloca a faquinha pra ver se a faquinha sai seca e já está pronta ó forno pré-aquecido 180 graus 40 minutos aí coloca a faquinha e vê se a faquinha sai limpinha e prontinho bolo pronto daqui a pouquinho nossa 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 prontinho 40 minutos daqui a pouquinho eu mostro pra vocês gente que cheirinho de bolo viu hum olha que delícia bolinho pronto olha já está olha fofinho olha ele ainda está quente estou tirando do forno agora né e vou desenformar ele quente mesmo gente porque eu untei ele com açúcar e com açúcar é mais fácil desenformar ele quente vou mostrar pra vocês estou aqui com a minha boleira linda e maravilhosa e vou colocar meu bolo aqui nessa boleira vou mostrar pra vocês olha que bolo lindo gente maravilhoso bolo lindo olha que lindo vou mostrar pra vocês de pertinho olha gente olha desenformou ele cresceu bastante e ele está super olha a fofura desse bolo pena que vocês não podem sentir o cheirinho um cheirinho de laranja que está uma delícia eu vou cortar um pedacinho pra vocês verem por dentro mas eu não vou comer agora não vou esperar minha família chegar pra gente tomar o café junto vou mostrar pra vocês por dentro olha ele está saindo fumacinha ainda gente não sei se vocês conseguem ver a fumacinha ele está quente olha olha que linda a cor desse bolo gente dá pra vocês terem noção que esse bolo está uma delícia olha todo furadinho todo fofinho nossa eu estou salivando mas eu não vou comer agora não vou esperar minha família chegar pra gente tomar o café tudo junto espero que vocês tenham gostado da receita de hoje desse bolinho maravilhoso do vídeo que eu postei hoje pra vocês vou tampar aqui olha a fumacinha espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo tchau gente tchau